Música O contra-ataque é do Mengão, são 4 contra 3, se caprichar sai o gol, Bruno Henrique recebeu, Diego na direita, Muris na esquerda, Vitinho, parou, pensou, tocou, pega, bateu, É pra comemorar, golaço do Flamengo, gol, do mais querido, Aos 23 minutos no primeiro tempo, no contra-ataque de cinema, na jogada do Mengão que começa com Vitinho, Muniz, Diego, Bruno Henrique, movimentação, e aí Vitinho foi esperto, tocou pro Bruno Henrique, O artilheiro do novo Maracanã, que é o triconsecutivo, que é o N é brasileiro, esforça de Mengão, Bruno Henrique, camisa de número 27, pra alegria da nação rubro-negra, Isso é mais que o clube, é religião, é raça, amor, paixão, acima de tudo o rubro-negro, Amor maior não tem igual, é o primeiro do Flamengo no Maraca, 1 pro Mengão, 0 pro América Mineiro, ...do Flamengo também, na tela da Flá TV, muita coisa boa, Então se inscreva e é importante ativar o sininho, pra você receber as nossas notificações, Aqui o Mengão ataca, Muniz, no drible do corpo, bate pro gol, É pra comemorar... ...gool... ...do Flamengo... Rodrigo Muniz, camisa de número 43, pra alegria da nação rubro-negra, Isso é mais que o clube, é religião, é raça, amor, paixão, gol de artilheiro, Eu tô imunizado, a nação rubro-negra imunizada, acima de tudo o rubro-negro, Amor maior não tem igual, é o segundo do Mengão no Brasileirão, no Maraca, Agora o Flamengo tem 2, o América Mineiro tem 0, O Simanda vai embora, gira na esquerda, na minha esquerda, pra Bruno Henrique, Tenta partir pra dentro, deu um cheguinho na meia, passou pelo primeiro tabelo, Comitinho, devolveu pra Bruno Henrique, vai marcar, tirou, entrou... Do Flamengo, para o Bruno Henrique, uma tabelinha pelo viola do contra-ataque, Pegando de surpresa a zaga do América Mineiro, E Bruno Henrique botou no barbante, 23 do primeiro tempo agora... 1, 0 Esse garantinho, tá brincando com a sorte, já teve um monte de oportunidade pra fechar a tampa do caixão... O Níder entrou primeiro, entrou na área, atirou, entrou... Apergou! Gol! Do Flamengo! Apergou! Rodrigo Muniz, quando ele recebeu, limpou, usou o corpo pra proteger, atirou, corte cruzado no cantinho direito. O goleirão nem viu por onde ela entrou, aos 21 do segundo tempo. Agora... Flamengo! Flamengo 2! América! Zero! É gol, é gol, é gol, é gol, é super, é gol, é super, é gol, é gol, é gol. O tirado lá dele vai na boa, é o contra-golpe rápido do time do Bengão, acelera, liga o turbo, Bruno Henrique. Ele puxa pra perna direita, vai avançando, entrada da área, rolou pra vitinho, devolveu, Bruno Henrique, olha o golaço, bateu, é brabo! Gol! Flamengo! Gol! Tipo da massa! É do Bengão, é do Bengão, é do Bengão, é do Bengão! Respeita! O brabo tem nome, é outro patamar! Aos 23 do primeiro tempo, Bruno Henrique, camisa 27! Que dobradinha brava, tabelinha brava, vitinho e Bruno, Bruno e Vitinho, que passe do Vitinho! Bruno Henrique de perna direita, tirou do goleiro Gabichiori, explode a maior torcida do mundo, tapa de perna direita, nu, direita, nu, veneno! Bruno Henrique faz Flamengo, América Mineiro, zero! O potentoso Michel Rogozinho, poderia colocar o Max pra dar uma olhada no garoto. Olha o time do Bengão, bola com o Vitinho, rola pra Vantiga Muniz, hoje tem gol de Cria Muniz, e o gol bateu pro gol, é brabo! Flamengo! Respeita! Gol! 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 Camisa 43, aos 21 minutos do segundo tempo, festa na favela, vencer, 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 isso é Flamengo! Mengo 2, América de Minas zero, aos 21, Munigol recebeu, virou, invadiu e bateu, cruzado no fundo do gol! Na chuteira uma nação inteira, é gol de Cria numa... Ah, Catulio Rodrigues! Flamengo! Flamengo! Eu não me fascinei, mas já estou imunizado, é tudo nosso, nada deles, eu falei! Mudando a canhota, entregando bola pro Bruno Henrique, driblou pra dentro, ganhou do primeiro, rolou, Vitinho de frente, Bruno Henrique vai fazer o goimento, aguardou!